Fala, galerinha geek, tudo bem com vocês? Leisli, aqui no canal Todas Geek, eu sou a Leisli, pra você que não me conhece, eu falo sobre filmes, séries, e hoje é um vídeo especial, porque eu chamei um convidado, muito, muito, muito gente boa, eu vou pedir pra ele falar. Oi, 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 pessoal, olha eu aqui, eu sou gente boa, muito obrigado, aquele elogio. Eu acho, senão eu não tinha te convidado não. Boa, boa, boa. Felipe Grinan, obrigada, obrigada, obrigada. Eu tenho chamado alguns dubladores, mas vocês são um pouco com a agenda cheia, graças a Deus, né, muito trabalho, e eu pesquisei sua vida toda. Eu fui no seu LinkedIn. Até no LinkedIn você foi, meu Deus do céu. Eu fui no LinkedIn. Gente, o Felipe, eu vi lá, é verdade, você começou em 1929, 94, essa parte de dublagem e tal? Foi por aí, 94, acho que foi por aí. Minha idade, eu nasci em 94. Você nasceu, eu tava dublando já. É, eu lembro que, acho que uma das primeiras vozes que eu ouvi, você assim, de lembrar mesmo, foi a voz do Judy Lau em Inteligência Artificial. Nossa, esse filme, filmaço, filmaço. Eu assisti muito, assisti muito esse filme, porque depois que passa na televisão, aí, o filme acaba sendo mais, como posso dizer, espalha mais, né, muito, o raio fica maior, e todo mundo vê, chega a ser um clássico, né. Sim, 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 sim. E foi legal, foi o primeiro filme que eu dublei dele, e naquele ano eu cheguei a fazer, acho que, uns três ou quatro filmes dele, com diretores que não sabiam que eu tinha feito nenhum filme dele. Então, todo mundo aparecia num filme, falava assim, Grinan. Aparecia pra outra pessoa, Grinan. Então, assim, de repente virou, assim, a voz pro cara. E eu fiz, até hoje, acho que, sei lá, uns 20 filmes dele, mais ou menos. Eu tava vendo, você fez muito filme do Judy Law. É, é. Inclusive, eu separei aqui no finalzinho da nossa conversa. Olha. Um quadro legalzinho aqui, primeira vez que eu tô fazendo um canal, que é um personagem, uma história. Olha, tá. Diferente, né? Aham. Então, eu vou te mostrar alguns personagens, e aí você vai contar, tipo, ou se você gosta, ou algum... Tá bom. Beleza, beleza, boa. Primeiro, esse daqui é o clássico. Ah, isso aí é muito especial. O que é legal, porque algumas pessoas acham, né, que Friends foi redublado. Lá atrás, na Herbert Richards, na época do Friends, dublaram quatro temporadas. E aí, ficaram seis temporadas sem dublagem. E aí, quando quiseram lançar agora tudo de novo, se deram conta de que faltavam seis temporadas. E aí, resolveram colocar vozes que eles, lá, pelo menos, achavam que estavam mais condizentes com os atores. Numa dessas, eu caí lá e... Pô, poder dividir esse personagem com o Briggs, que já fez também. E o David Schwimmer, ele é tão engraçado. E eu vou confessar uma coisa. Eu não assisti Friends. Eu não tinha visto. E aí, tudo pra mim era novidade. Eu sabia da história, sabia das relações dele. Ele tinha irmã, depois tinha a relação com a Rachel, que ele era professor. Eu sabia dessas coisas todas. Mas nunca tinha assistido. Porque algumas séries são tão icônicas, que você não precisa ver pra poder saber tudo sobre a série. E aí, eu tinha dificuldade de fazer algumas cenas, porque eu ria muito de tudo. Eu achava ele muito engraçado. Então, assim, eu ia ensaiar no ensaio, eu já começava a me escangalhar de rir. Eu tinha que me concentrar. Tá bom, gente, vem sair, vamos gravar. Quando eu ia gravar, às vezes eu não aguentava. Eu ria de novo. Eu queria fazer igualzinho a ele, entendeu? A mesma coisa meio bobo que ele tem e tal. Meio ingênuo, às vezes. Eu queria fazer muito parecido. Então, às vezes, eu me pegava com umas caras meio de tonto. Eu falei, gente, que cara é essa? Entendeu? Achei que fosse esse. Então, é muito legal porque o que acontece? Quando a gente começou a fazer Harry Potter, ninguém imaginava que ia chegar onde chegou. Já se passou não sei quantos anos e continua aí no mesmo hype. Então, assim, é um personagem pequeno. E eu sempre achei que ninguém nem vai reparar que eu já fiz. Tão pequenininho. Ele aparece lá em três, quatro filmes. Mas é impressionante. Eu falo, o Percy, irmão do Ronnie, todo mundo. Ai, lá, ele é um monitor de não sei o quê. Tem aquela cena da escada que ele sobe e tal. As pessoas sabem de tudo. Então, assim, poder fazer parte desse universo é maravilhoso. Mesmo que seja pequenininho. É pequeno, mas estou feliz. Estou feliz, né? Exato. E Harry Potter, assim, eu já assisti milhões de vezes. Eu sempre falo que eu tenho várias coisas para assistir e fazer minha maratona durante o ano. Eu tenho Harry Potter. Todo ano eu tenho que assistir Harry Potter. Diário da Princesa, que eu sou dessas. Um outro agora que eu esqueci. Mas que eu também assisto. Enfim, não vou lembrar agora. Eu vou contar uma outra coisa, né? Eu não tinha visto Friends. E eu também não tinha visto Harry Potter. Mas você já viu agora, né? Então, aí eu comprei todos os DVDs, né? Dos oito, são oito ao todo, né? É, são oito. Isso. Porque os sete são dois. Duas partes. É. E eu sempre deixei guardado num cantinho aqui, naquele armário que está ali. Eu deixava ele aí. Falei assim, cara, no carnaval eu vou ver. Aí chegava o carnaval, rolava de Harry Potter. Porque eu achava que eu tinha que ver todos de uma vez só. Que ia ser muito mais legal. Então eu precisava de alguns dias para isso. Então só podia ser no carnaval. Até que nenhum carnaval foi fraco o suficiente para o Harry Potter ser superior. Veio a pandemia. Aí a pessoa está em casa todos os dias, né? Aí eu logo, tipo, sei lá, na terceira semana da pandemia falei, é isso, Harry Potter. Cara, vê todos em sequência, eu vi em dois dias todos. Você vai vendo eles crescendo, passa um ano, passa um ano, passa um ano. É muito louco, é muito legal, cara. E é muito boa a história. Nossa, eu queria ser o Harry Potter, na vida. Então você, até agora, foi um cara comum, né? Ross. Já foi um bruxo. Vamos para o próximo. Ah, o cachorro. Então. Cara, dá-me o vagar. Tá, você pediu histórias, né? Então vamos lá. Você fez as duas versões. Sim, sim. É o Dami Vagabundo 1 e 2. Era 1995 ou 6. Eu fazia uma peça de teatro que a protagonista, a peça era Pocahontas. E a protagonista foi convidada para fazer um teste para dublagem da dona da dama, que era a senhora, sei lá, das contas. Aí eu estava começando a dublar e ela falou, olha, você podia me dar aula. Eu falei, como te dá aula? Eu comecei a dublar agora. Não, não. Melhor do que eu, que não sei nada. Fui para a casa dela umas três vezes durante a semana, de tarde, e ensinei para ela o que eu sabia. Aí isso foi, tipo, terça, quarta e quinta. Na sexta, era o tal do teste dela. Ela falou, sexta de manhã, ela me ligou. Ô, Grinan, vai comigo no teste. Eu pensei assim, caraca, que saco, cara. Passei três dias já ensinando ela o pouco que eu sei, ela tem que acompanhar no teste. Eu falei, tá, tudo bem, eu vou. Cheguei lá no teste. Ela fez o teste, ela não fez um bom teste, tanto que ela não passou. E aí quem estava lá era o Garcia Júnior, que fazia a voz do He-Man e tal. Ele falou, pô, você podia fazer o teste. Aí eu, o que, para a mãe da dona da dama? Não, pô, para o vagabundo. Eu falei, para o vagabundo? Como assim? A sua voz é igual a dele. Eu falei, você tá louco. Imagina, eu tenho, o duplo tem um ano. Não interessa, eu consigo extrair de você o seu melhor. Fizemos um teste demorado. Cada inflexão tinha que ser como ele queria. E eu passei no teste. Com um ano de dublagem. Para fazer o vagabundo. Cara, foi uma emoção tão grande. Eu lembro que deu um trabalho para ele, porque ele queria, ele sabia exatamente o que ele queria. Mas hoje em dia, você vê um trabalho, você tinha um ano de carreira. Eu tenho quase 30 anos. Eu assisto e não acho nada ruim. É porque o negócio tá, entendeu? Eu sou muito orgulhoso desse trabalho. E você, quando ouve só as dublagens antigas, você acha estranho? Ou não? Já acostumou, já? É, assim, fora essa, as do passado, sempre eu acho meio duro, né? Meio começando. Às vezes, meio lido. Sem, sei lá, sem fazer as mudanças de texto, que hoje em dia são tão naturais para mim. É tudo meio engatinhando, normal. A diferença é que você faz uma pecinha. Você começou a fazer teatro. Você faz uma pecinha de teatro, vai dar um teatrinho. Ninguém vai te ver. Só a sua família. Quando você faz uma dublagem, não tem jeito. É para ser visto. Vai estar na tela quente, na sessão da tarde, no Supercine, no DVD, na Netflix. Está começando. O que quer que você faça, por pior que seja, o Brasil inteiro vai te assistir. Entendeu? Ô, Felipe, e assim, um fan fact aqui para você. Porque eu faço muita coisa no meu canal, de filmes e séries, e quando não sai dublado, é incrível como os views dos vídeos vão lá embaixo, porque o professor só não assiste. Olha só, tá vendo? Não, eu sempre torço para ter dublado. E sempre perguntar, ah, é a dublagem e tal. Eu assisto os dois, porque, né, às vezes quando a gente vai numa cabine de imprensa, assistir antes, não tem dublado, a gente vê com a língua original. Mas eu gosto muito de assistir o dublado, assim, eu tenho essa preferência. E é muito incrível, porque como é acessível a dublagem para todo mundo, né? É, tem filmes como até o Harry Potter mesmo, tem tanta coisa acontecendo na tela que não dá para dizer. Se você sabe o idioma, maravilha, mas se você não sabe, você vai estar lendo. Você está dividindo sua atenção entre o que você está vendo e o que você está lendo. Você não está conseguindo ler totalmente e ver totalmente, né? Você está dividindo a atenção. A imersão não é tão real, né? Olha, esse daqui você já fez duas vezes esse personagem, mas, né... Ah! Duas vezes, porque você fez Cinderela 2 também, né? É, mas era outro príncipe. Mas era outro príncipe, era o príncipe da Cinderela e esse é o príncipe da Branca de Neve. E é engraçado, porque eu fiz o Neopríncipe da Cinderela e quando eu estava vindo para morar em São Paulo, eu fiz o trailer, porque ia ser redublado a Rapunzel... Não, a Bela... Qual é aquela que tem a Flora, a Fauna e a Primavera? As Três Fadas? Ah, Aurora. É, a Bela Dormecitão. A Bela Dormecitão. A Bela Dormecitão ia ser redublado. E eu ia fazer o príncipe dela, que é o príncipe Felipe. Então, eu fiz o da Branca de Neve, eu fiz o da Cinderela. Teria feito desse, mas acabou não acontecendo, eu fiz o da Branca de Neve. Então, assim, quase a trilogia dos príncipes. Esse é o príncipe em pessoa. Esse daí, cara, foi muito legal, porque o Ansa por Natal foi uma série que, quando chegou, foi muito impactante essa coisa de acontecer em realidades paralelas, né? Todas as figuras do passado, né? Do passado não, de uma outra realidade, também nos dias de hoje, com calça jeans e casaco. Era muito legal, assim. Eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho. Muito. Mas, assim, como tudo que faz sucesso, vai desgastando, né? Com o tempo. Lá pela temporada 4, começou a ficar meio estranho, porque, tipo assim, quem a gente vai trazer, né? Vai, já foi reviver todo mundo, de todas as histórias, já não tinha mais quem reviver. Daqui a pouco apareceu o pessoal do Frozen. Frozen. Eu falei, gente do céu, sério isso? É, aí vai saindo também ator, né? Vai saindo. Eles saíram da última temporada, né? Eles dois saíram. Sim. Eles não participaram da última. Acho que saíram, realmente, não tinha nem que ter tido a última temporada. Porque às vezes fica assim, por isso que Dark é tão bom. Porque Dark é fechado. Um, dois, três. Era pra ser isso. Ah, gostei muito desse, não gostei do outro. Não interessa. Esse vai morrer, esse vai viver. A história é essa. Fechadinha. Começo, meio e fim. Exatamente. Eu prefiro série encerrada do que encancelada. Vamos pro próximo? Vamos. Aí, a gente já comentou sobre ele. Mas conta uma historinha aí sobre... Não precisa ser especificamente de aí, né? Mas pode ser de outro. Ah, dublar um filme do Spielberg, né? Ainda mais misturado com Stanley Kubrick. Que é... Esteticamente é lindo, assim. Ele tá perfeito. Você olha a maquiagem, parece um boneco mesmo. Um bonecão, né? É tudo maravilhoso. E ele tá muito bem, assim. Foi o primeiro filme... Ele tinha feito o talentoso Ripley antes, que teve um sucesso. E esse aí terminou de jogar ele lá pra cima. Então, assim, meio que... Eu tava meio que começando a minha carreira. Ele também... Eu tenho uma coisa com alguns atores, assim. É ele e o McGregory Jake Gyllenhaal. A gente meio que começou junto. Então, assim, são 20 anos dublando eles, né? Eu vejo eles envelhecendo, mudando. Eu costumo dizer que eu, como dublador e ator, eu preciso me aprimorar cada vez mais. Porque eles lá estão se aprimorando. Se eu não melhorar como ator, se eu não investir em mim, se eu não fizer workshops, se eu não me pesquisar... Eles lá querem ganhar o Oscar. Eles estão cada vez mais, 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 mais. E eu vou ficar aquém deles. Pra conseguir manter o nível deles, eu tenho que continuar me preparando sempre. E eu tô me preparando sempre. Exato. Ah, eu gosto de gente que estuda. Ah, ó. Isso aqui, ó. Polêmico. O Bellamy de The 100. É... Você fez do 1 ao 4, né? Pois é, pois é. Mas eu tenho muita gente que gosta aqui no canal de The 100. Porque eu falo muito série Tim, né? É, muita gente... Eu recebo mensagens do Bellamy todos os dias. Não, sobre o Bellamy, né? Todos os dias, sem exceção. É que, às vezes, quando você, uma série, fica muito tempo numa mesma empresa, às vezes você nem sempre consegue seguir com o trabalho. Tem vários bastidores da nossa profissão, né? Nem tudo dá pra gente expor por aí. Mas, às vezes, tem coisas que não dá pra gente continuar. Esse é um personagem que eu lamento eu não ter continuado nele, mas foi necessário. Foi necessário. Essa interrupção foi necessária. Mas eu amava fazer ele. Ele começou meio como um vilão da série. E aí, acho que foram entendendo que ele tinha um carisma, alguma coisa especial, e foram mudando ele. Totalmente coerente, assim. Cai um grupo de pessoas, 100 pessoas, num planeta X e vive. É tipo um Big Brother, né? Você vai sofrendo mudanças, né? Da coisa do dia a dia, com as mesmas pessoas, sua vida em perigo. E ele foi modificando. Então, ele tem uma curva bem legal, assim. Mas também nem sei, assim. Eu nem sei como é que tá a série hoje em dia. Quando eu desligo, eu desligo mesmo. A série já finalizou. Inclusive, foi muito engraçado. Porque eu entrevistei o Finn, sabe? Que morreu logo na primeira temporada. Quando ele veio pro Brasil, eu vim entrevistar ele. Eu perguntei pra ele se ele tinha visto o resto da série depois que ele saiu. Ele falou, não, não vi nada. Não sei o que tá acontecendo. E a série já finalizou. Mas é uma série muito querida, né? Uma das séries mais diferentes da CW, com uma grande produção. Enfim. Mas é um grande personagem também. E eu, quando ouço, eu tenho que assistir dublado. Porque, cara, eu gosto muito. Nem eu lembro mais. Ó, eu lembro muito. Todos têm história. Impressionante. Quando eu fui gravar o Piratas do Caribe, né? Ah, Disney, filme de pirata. Falei, que legal. E eu fiz do jeito que eu e o diretor achávamos que era pra ser. Como ele é tipo um galã do filme e tal, eu fiz uma voz mais galã mesmo pra ele. Sim, sim. Tapa a espada e tal, não sei o quê. Quando chegou na Disney, bateu no Garcia Júnior, que é o mesmo diretor da Dami e o Vagabundo, da dublagem, né? E falou assim, não. O Grinan não fez o que precisa ser feito. Ele puxou um galã da manga. Daí não é exatamente isso. Ele devolveu. Aí a empresa falou, você não quer com ele? Não, eu quero ele. Eu quero que refaça inteiro. E eu vou lá dirigir ele. Porque eu sei que quando eu dirijo ele, ele vai pra onde eu quero. A gente refez o filme inteiro. Mudando as inflexões todas. Mudando a voz. Era outra voz. Era uma voz mais jovem. E tal. Então, eu fiz o filme todo duas vezes. Mas pelo menos, às vezes, a Disney não abriu mão de mim. Falou, eu quero ele. Mas fazendo o que a gente acha que é. Que não era o que a gente tinha feito. Entendeu? Ah, eu acho isso super bacana. É. E valoriza também você. Porque, às vezes, é só uma questão de... De ajuste. Tentar um pouco a direção, né? É, exatamente. Não é... Ele não serve pra isso. Ele serve, só precisa pegar um outro caminho. Pegou o caminho errado, né? Aqui, olha o Marty. É legal porque é animação, né? É. Marty é aquele personagem que eu... Quem que você dubla? Eu falo. E o McGregor. Jake Gyllenhaal. Max Dillon. Ninguém sabe. Aí, tá bom. A zebrinha do Madagascar. Ah, eu sou amigo da zebra. Eu sou amigo da zebra. É... Cara, a zebra foi legal porque quem faz ele lá nos Estados Unidos é o Chris Rock, né? E... Dreamworks, né? É uma animação da Dreamworks, é o Chris Rock. Três meses antes do Madagascar, o Chris Rock fez um filme pra Dreamworks, chamado Um Pobretão na Casa Branca. Esse filme veio pro Brasil e foi dublado. Aí teve um teste. Aí eu tava numa empresa, onde foi dublado, e aí tinham dois dubladores que tinham lá feito o teste. E aí eu falo assim, cara, a Dreamworks quer uma terceira pessoa. Você já tá aqui, faz o teste ali. Eu falei, mas não sou eu que dublo o Chris Rock. É o fulano e o beltrano. Não, eles já fizeram um teste, mas é a Dreamworks, que é uma terceira pessoa. Falei, tá. Aí peguei lá, olhei pra ele nesse filme, ele tá muito engraçado. Eu resolvi imitar ele, imitar mesmo. A vozinha dele, do jeito que ele faz no filme. E aí eu fiz, bateu lá, falando, perfeito, é a voz dele. Eu falei, cara, eu passei. Passou. E aí o filme é um filme grande, com essa vozinha que eu inventei. Deu um trabalho pra fazer muito grande. Mas eu, hoje em dia, assistindo, eu gosto do resultado e fico feliz. Quando chegou o Madagascar, Dreamworks, Chris Rock, teve teste pra todo mundo. Aí no e-mail da Dreamworks veio assim, teste para todos os personagens, menos para Zebra. Porque o Chris Rock, no Brasil, é o Felipe Grinan. Aí eu falei, olha só. Aí eu fui. Previsagem. Fui o único que não fez teste. E aí foi muito legal, né? Porque o personagem é engraçado, é louco, é autoastral. É aquele que não quer pensar fora da caixa. Olha, isso aqui não pode... Parece aquelas figuras do Ana Carvela de Platão. Pô, tem alguma coisa errada aqui. Deve ter um mundo lá fora, diferente. Eu acho que não é só isso. E aí resolve sair de lá, daquele quadradinho, daquele habitat, né? Pô, nasci aqui, cresci aqui, eu sou isso. E aí vai pra África, né? Descobrir a verdadeira vida. Sai da Matrix, né? Sim, sim. E vai explorar. Aproveitar o gancho aqui. Eu sei que outro personagem, eu não coloquei aqui, mas é muito famoso, que é o Whis, né? Aham. Ele tem uma voz super diferente. Então você tem que entonar diferente. Sim, sim. Você gosta de personagens assim, mais caricatos? Ou você gosta de fazer a sua voz mesmo assim? Ah, eu acho que acontece... Eu acho que o que me interessa, na verdade, é o personagem, a história. A voz que ele tem... Às vezes, sei lá, vamos supor, se o Whis fosse um personagem com uma voz diferente, numa trama chata, personagem mal escrito, eu nem ia ter prazer em fazer só por causa da voz. É um conjunto. Ele é alguém que tem uma voz diferente e essa figura andrógena, com tiradas engraçadas e tal. Então, assim, poder fazer alguma coisa diferente do usual é bom. Mas, no final das contas, o que vai prevalecer não é fazer a minha voz ou não fazer a minha voz. É que o personagem seja interessante. Que seja ou um mocinho especial, guerreiro, ou um vilão cheio de nuances. Eu acho que é isso que me pega, assim. Bons atores, bons personagens, com coisas bem difíceis pra fazer. Quanto mais difícil, mais eu gosto. É bom ter um desafio, né? Exatamente. Chega a ser um desafio. Exatamente. Então, mas o que acontece? O Leon eu não fiz em game. Eu fiz só em duas animações. Eu não vou lembrar os nomes agora, mas foram as duas primeiras onde ele apareceu. Depois a terceira não me chamaram, foi pro Rio de Janeiro e a quarta também. Eu fiz ele nas duas primeiras. É um personagem que eu gostava muito de fazer. Eu lamento que, assim, eu recebo também mensagens dos fãs todos os dias. Por que que trocou? Por que que trocou? Às vezes eu acho que falta um pouco de carinho com os fãs, entendeu? Não é uma... É um personagem que já existe. Eu sou muito pouco apegado. Por um lado, eu sou pouco apegado. Por quê? Como eu tô trabalhando muito, não vai mudar a minha vida fazer ou não fazer, entendeu? Mas muda pros fãs. Que tão a ambos ouvindo de um jeito e, de repente, começam a ouvir de um outro jeito. Eu lamento por eles, mas... Acontece, né? É. Vida que segue, pessoal. Vamos superar. É, exatamente. Eu acho que esse daqui é o último, se não me engano, que é... Bradley Cooper e o Lado Bom da Vida. Filmão, né? Você chora? Já chorou? Dublando? Ou não? Sim, claro. Com certeza. Na verdade, o que acontece? Tem duas possibilidades que acontecem. Uma é quando você, no ensaio, se emociona e aí é porque a cena é muito bonita. Porque tem dois tipos de emoção, né? Tem a emoção da cena em si e a emoção do personagem. Às vezes, o personagem tá chorando e a cena nem é emocionante. E, às vezes, a cena é emocionante e o personagem não tá chorando. São duas coisas diferentes. Então, às vezes, eu tô lá dublando, o cara não tá chorando, mas a cena é emocionante pra caramba. E aí, eu me emociono com a cena e choro pela cena. E, ok, enxugo as lágrimas, tô pronto, vamos gravar. E ele não tá chorando, eu não vou chorar também, né? Eu tô conectado com ele. Mas, às vezes, acontece do personagem estar chorando. E aí, eu venho no ensaio e vejo o que tá acontecendo e eu sou tomado pela emoção dele. E aí, eu meio que bloqueio. É meio louco esse exercício. Eu seguro a emoção, não deixo... É como se fosse uma água que vai ferver e que vai apitar a chaleira. Eu meio que seguro, não deixo apitar a chaleira e falo, grava. Eu não fico vendo a cena de novo e de novo. Eu vi uma vez, entendeu? Grava. Aí, eu tô naquele estado e aí eu vou com a cena. Entendeu? Muita emoção, né? É, mas tem que tomar cuidado porque tem uma medida, né? O choro, o riso, tudo tem uma medida. É do tamanho do cara. Eu não posso me emocionar mais que ele. Ele não pode estar chorando... E eu... Não, eu tenho que chorar do mesmo tanto que ele. Eu tenho que realmente dosar. Isso é técnica, né? Só de dublagem são quase 30 anos. Você vai dosando. Você sabe exatamente... Como um dimmer da lâmpada que você vai fazendo assim e vai ficando mais aceso e mais apagado. A gente, com o tempo, tem esse domínio. Vou chorar um pouco mais, vou chorar um pouco menos. Vou rir mais, vou rir menos. Você sabe fazer isso. Sem sua falta. Chegou a hora que vira um botão. Você vai falar isso, que o ator é isso. Você tem que ter essa disponibilidade emocional para o que der e vier. O que veio, você tem que ser capaz de entregar de volta. Entendeu? Sim. Ô, Felipe, e além disso, a gente tá falando de diálogos, mas também tem aqueles personagens com canções e você também é cantor, né? Eu olhei no seu LinkedIn que você foi vocal do Milton Nascimento. Três anos. Viajei o Brasil com ele três anos. Desquisei. Foi legal, uma experiência boa. Foi, né? Porque era, eu acho que eu tinha, sei lá, 22 anos, molecão, morava com os meus pais. E aí, depende, você tá aí rodando o país todo, avião, hotel, entrevistas. A gente, era um grupo de back vocals e a gente era paramentado, tinha um figurino, era tipo um grande espetáculo, tal. A gente deu entrevistas pra todos os jornais do país, caiu só na capa das revistas. A gente fez um show no Ibirapuera pra 100 mil pessoas. Então, foi um grande, na época, isso foi um grande buchicho, o país inteiro falava desse show. Foi um sucesso milionário, assim. Então, assim, fazer parte disso, ao lado do Milton, a gente frequentava a casa dele, aí a gente conhecia Caetano. A Bjork foi no show assistir o show. Então, assim, o universo que você abriu, assim, foi muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Ai, que bom. Felipe, obrigado por você ter topado a conversar comigo rapidinho, mas eu já sei bastante de você, né? A gente pesquisa pra conversar, pra não falar, né? Ótimo. Besteira, né? Que jornalista boa aqui. Ah, que coisa boa. Mas, obrigada. Eu adorei. Se inscreva aí no meu canal, tá? Sim. Ó, quando tiver mais novidades, assim, eu ouvi você mais em outros filmes, aí a gente volta pra fazer uma... Sim, quando tiver algum canal específico, é, exatamente, exatamente. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite, você fez o dever de casa mesmo, impressionante. Adorei as escolhas dos personagens, achei tudo lindo. Prazer estar aqui. Ai, obrigada. Um beijo. Então, ó, se inscrevam aqui no canal dela, deem o like, deem o joinha, curtam, comentem e compartilhem com os amigos. É isso, vídeo de segunda a sexta-feira, trabalhando loucamente, editando, eu keep Laisley aqui. Um beijo, Felipe. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.